Música 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 A gente tem que ir embora? O que você tem? A gente tem que ir embora? Não, não. Você diz que o irmão é vitamina daquinha? Que eu conheço que a tivota A gente tem que iria 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 A gente tá lá Não é seriąis Não é? Não é? E a gente fala pra cá. E o que eles estão vendo no mundo. Eles estão vendo no mundo. Nós não estamos vendo. Não, não. Porque você não sabe o que faz isso? É... É... Como estáRevendo? É que você não sabe se divertir? É... Amém 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 Muito obrigado Senhoras e senhores, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.